Bom dia, galerinha! Eu tô aqui com o pessoal do CMTU, com o Araújo. Eles estão provendo uma blitz educativa aqui no terminal do Gavete. Araújo, explica pra nós como que é essa blitz. Show, Almeida! Então a gente tá fazendo aqui, comemorando o Maio Amarelo, mês de ações voltadas ao trânsito. A gente tá fazendo uma blitz voltada mais ao motociclista. Os motociclistas estão corretos e vão estar ganhando alguns brindes, né? Até pelo incentivo dessa campanha. A gente vai estar com uma antena corta-pipa, e também alguns motociclistas que desejaram instalar a antena. Mas tá ganhando até uma camiseta. Como é o caso desse rapaz aqui. Isso! O senhor tava tudo em dia, tudo ok. Isso! Não foi notificado porque a moto é em dia, os documentos acertos, tem habilitação. E o que o senhor ganhou aí? Antena corta-pipa. Antena corta-pipa, né? Ó, que legal, hein? E além desses brindes, também tem camiseta. E como é que funciona? Camiseta, alguns brindes? É. O senhor deseja instalar a antena? Não, acho que eu tô... Com pressa. Com pressa. Mas instalar que você pode salvar vidas, viu? Sim. Tudo bem. Outra coisa que a gente vai informar pro senhor, bem aqui, deixa eu mostrar pro senhor. Aqui, a gente tem um curso gratuito, que a CMTU tá promovendo no dia 21 de maio. Esse curso vai ser lá no Tiro de Guerra, ele é totalmente prático. Só precisa fazer a inscrição lá pelo site da CMTU, né? Que a gente vai lá. E deixa tudo certinho pra tá promovendo o curso, ok? Se o senhor desejar, faz lá a inscrição. Beleza? Ó, parabéns, tá? Pela ação. E... Parabéns. Continuem assim. Então, Araújo, como a gente tava conversando, os veículos que tiver tudo em dia, principalmente as motocicletas ganham aí uma camiseta, um curso, pelo que eu percebi, e até o equipamento aqui que pode salvar vidas, né? Legal, patarão. Isso. A gente tá com a camiseta aqui do motociclista. Que seria o uso do capacete. Principalmente pegando as estatísticas que a gente tem na nossa cidade, a maioria das mortes vem ocorrendo, até pela questão do capacete, ela não está com a cinta jugular fixa corretamente. Então, no impacto, a pessoa acaba caindo e sem... não estando com a cinta ali, ela se machuca e... Legal. Essa bici educativa vai ficar aqui até que horas? Vai estar aqui até as... Onze. Até as onze. Isso. Então, galerinha, você que vai passando aqui pela Zona Norte, passa aqui pela nossa bici educativa, vem aqui, pega um brinde com a gente, vai ser um prazer aqui estar atendendo vocês. Forte abraço e fique todos com vocês. Valeu. Obrigado. Obrigado.